Música 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 Foi um dia de 3 e 7 anos, foi feita a ordem da lei do governo do governo. Foi feita a lei da lei. Eles foram feita em casa. Eles não foram feita em casa, não foram feitas. E não foram feitas. Não foram feitas. Então, não foram feitas. Não foram feitas. Meu nome é um homem de Deus. Olá, meu nome é um homem, e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E sejam bem-vindos. Não farei em vida. Todos nós, que veem em Youtube, nos comentários, nos comentários, nos comentários, nos comentários, e eu vou te dar pra vocês e eu vou te dar pra vocês e eles me perguntam e eu vou te dar pra vocês e eu vou te dar pra vocês e alguns amigos que eu tive uma consulta e eu fiz umanque de umanque e eu fiz uma consulta pois vamos para nós comprarmos uma consulta mas não podemos sair Obrigado por assistir e agradecer a todos vocês. Obrigado por assistir e agradecer a todos vocês. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Eu comecei para o próximo vídeo. Eu comecei para o próximo vídeo. Um dia mais tarde, eu tive uma conversa de Chiripur até o próximo. Eu comecei para o próximo vídeo. que é um lugar grande para vocês essa é a questão do tipo de casas que estão em Tepé-Wazir-Akbar-Khan e nós também estamos em Moussa então nós podemos dizer que é o Tepé-Wazir-Akbar-Khan então vamos para o Tepé-Wazir-Akbar-Khan o lugar que está chegando é o lugar que está chegando é o lugar que está chegando para o Tepé-Wazir-Akbar-Khan é um lugar que saíram e talvez o que é uma parte está empolgada e o que é o Tepé-Wazir-Akbar-Khan então você pode olhar para o Tepé-Wazir-Akbar-Khan o Tepé-Wazir-Akbar-Khan o torre passando por Tepé-Wazir-Akbar-Khan o Tepé-Wazir-Akbar-Khan o atorado o Tepé-Wazir-Akbar-Khan o Tepé-Wazir-Akbar-Khan é o no sentido de todos os notices o que é o que têm Se inscreva no canal e inscreva no canal no canal e inscreva no canal O que é isso? 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 É isso. É isso. É isso. Quem sabe que a incorporação tem um espaço? Ela é uma daquinha que ele fez uma das falhas. Tem uma das falhas de parlamas. Para que eles foram um de出o. então, para a parte de cima, eu descrevo o rio e eles terminam de grubos, porque não podemos ver aqui vamos dar um pouco para a parte de cima para fazer uma parte que é muito plenante, até mesmo essa parte então, se a parte de cima, agora não está pronta veja que Então, eu vou fazer isso se eu posso fazer isso Eu não acredito que a gente pode fazer isso Agora, o primeiro lugar está chegando O que você está fazendo? Eu vou perguntar por aqui, a gente. Deja, dejo, é bom. O que você está fazendo? Eu vou perguntar sobre isso. Vamos começar a fazer um alaço, e ele fala sobre isso. Você está fazendo um alaço e desastroso. O que você está fazendo? Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Você não vai chegar em Cabo? Não. Obrigado. Bom, bem-vindo. O que você está? A parte da área de uma área para o seu lugar. Eu vou pedir a quantos de montagem de montagem. E quantos municípios foram? 6 municípios. Mas você pode dizer que o montagem de montagem de montagem é muito bom? 2 mil dólares. 2 mil dólares. 2 mil dólares. 2 mil dólares. Você vai ter a quanta quanta montagem? Não, não. Você quer dizer que você gostou? Claro que você gostou. Você gostou muito. Mas a palavra é muito fácil. Mas você gostou muito. Muito bem. O que você gostou? Por que você gostou? Não gostou. Por que você gostou? Por que você gostou? Por que você gostou? Por que você gostou? Eu gostou muito. Eu gostei muito. Muito obrigado. Você conseguiu fazer um trabalho? Eu acho que um trabalho é um trabalho. Eu acho que um trabalho é um trabalho. Você conseguiu fazer um trabalho? Sim. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. o que é? em todos os casos é importante que os tempos que precisam derrubar alguns deles não foram mas não se tornou a vida mas talvez não se tornou a vida porque eles não se tornaram Muito obrigado a vocês e eu agradeço e eu espero que a abatia se tornou a vida mas não se tornou não se tornou a casa não se tornou a vida mas não se tornou a vida mas não se tornou a vida se tornou a vida se tornou a vida se tornou a vida a vida a vida e aí 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 e aí